Mudando de assunto, pessoal, nessa semana, a Semana Santa para os cristãos, tem cardápio especial nos restaurantes populares de Toledo. Tudo, gente, à base de peixe. O Rogério Antunes volta aqui para a nossa tela. Ô Rogério, se TV tivesse cheiro, hein? Você ia deixar a gente com água na boca, né? Olha, se tivesse você, o Ivan e toda a galera da TV Tarobá, eu vim correndo aqui para Toledo porque o cheiro está incrível. De comida muito boa, tudo à base de peixe, como você falou. Cardápio para lá de especial, pessoal, movimentando aqui o restaurante popular da Associação de Moradores do Jardim Gisela. Olha só, o pessoal se servindo, tem salada, arroz, feijão e o prato principal, moqueca à base de peixe. E olha, um dos favoritos do pessoal por aqui, até sexta-feira, esse cardápio para lá de especial. Vou conversar agora ao vivo com o Luiz Bazei, ele que é diretor do Departamento de Segurança Alimentar aqui de Toledo, para a gente entender. São oito restaurantes populares e todos servindo aí um cardápio diferenciado. Nesta data em que muita gente aí comemora, né, consumindo peixe e vocês servindo também para a população. Boa tarde. Boa tarde, com um imenso prazer estarmos aqui falar para vocês do nosso trabalho realizado aqui em Toledo. A gente começou segunda-feira com empanada de peixe, ontem e terça-feira foi peixe ao molho. Hoje, igual você está vendo, é moqueca de peixe e amanhã, quinta-feira, que é o último dia da semana, é lasanha de peixe. Procurando atender bem a população com cardápio diferenciado, mas também, principalmente, a cultura cristã, que é muito forte no município de Toledo. A gente percebe que o restaurante aqui, super movimentado, tem sido sempre assim em todos os oito restaurantes que vocês têm aqui na região. Com certeza. Até o mês passado, a gente tinha sete. E esse restaurante específico aqui, que é perto do Jardim Independência, que foi o nosso oitavo, que abrimos agora no final de março. E, por que que pareça, meu irmão, 2.400 pessoas atendidas diariamente. E aumentou a nossa demanda com esse oitavo restaurante. A gente percebe que vocês têm uma preocupação com o bem-estar das pessoas aqui da comunidade, né? Então, todo mundo é convidado. Inclusive, o preço chama a atenção, né? Quanto é? Com certeza. A gente não fala preço. Você é convidado a investir na sua boa alimentação, para gerar uma melhor qualidade de vida. Então, você é convidado a investir R$ 5,00 na tua boa alimentação, para te gerar uma melhor qualidade de vida. É um valor simbólico e muita gente se beneficia, né? Às vezes, a pessoa não tem uma condição de ter até um prato de comida saudável aqui. Consegue? É, com certeza. Porque esse nosso trabalho começa lá no pequeno produtor. Para você ter uma ideia, a tilápia hoje está sendo servida aqui no restaurante popular, moqueca de peixe, a base de tilápia, é adquirida quase 100% do pequeno produtor aqui da cidade de Toledo. Ok. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Enquanto isso, a gente mostra o pessoal, claro, degustando essa delícia aqui na cidade de Toledo, moqueca de peixe com direito a muitos acompanhamentos. Olha, aposto que o pessoal em casa agora está com água na boca. De Toledo, Rogério Antunes ao vivo para o Jornal do Bar.